Olá, você respeita a faixa de pedestres? O repórter Justiça desta semana fala sobre essa conquista de mais de 17 anos. O respeito ainda não alcançou todos os estados brasileiros, mas aqui na capital federal, o exercício da cidadania é repetido todos os dias pela maioria dos motoristas. Ela existe desde o Código de Trânsito de 1966, só não tinha saído do papel. Naquela época havia poucos carros, se arriscar para atravessar a pista era mais fácil. Já no Código de 1966 já se previa a prioridade do pedestre nas travessias em faixa, só que isso nunca foi colocado em prática. O que o governo da época fez, as orientações que tiveram, foi fazer valer uma lei que já existia no papel, mas que não era posta em prática. Hoje em dia, em meio a tantos carros, atravessar a rua é uma tarefa que exige atenção e respeito por parte dos motoristas e pedestres. A primeira cidade a ter esse exemplo de cidadania foi Brasília. A capital do país se programou e muito para conseguir esse feito. A primeira medida foi instalar redutores de velocidade nas vias principais. A redução da velocidade média é fundamental para o motorista ter um tempo de reação e um tempo de frenagem necessário para parar e não ser colhido por trás por outro carro também. Vitor se especializou no tema e foi convidado pelo governo em 97 para participar de todo esse processo. Ele lembra que na época a faixa era vista com outros olhos. Eu era doido para poder parar para um pedestre atravessar em uma faixa, mas eu tinha que ter a segurança de que o outro atrás de mim também ia parar. Isso não poderia parecer uma cortesia individual. Ela tinha que ser uma ação formal, obrigatória, para a população, de uma maneira geral, poder aderir à lei, não porque estava querendo ser bonzinha, boazinha ou gentil ou alguma coisa, mas porque era uma lei. Para isso foram feitas campanhas de conscientização. No começo, o símbolo do respeito à faixa era essa mão espalmada. Hoje é o sinal da vida com o braço estendido. Mas isso não quer dizer que todos o façam. Olha aí, o rapaz passou aí e não sinalizou. Você está vendo como é que é assim? Vai entrando na faixa, joga na faixa e vai passando. Acompanhamos o dia do seu Silva, um taxista com mais de 30 anos de experiência. Ele viveu o processo de implantação da faixa e é a favor do respeito à vida. A faixa de pedestre ajuda muito para o pedestre, sem que a pessoa saiba utilizar ela na hora necessária. Não demora muito para vermos que os pedestres andam esquecidos. Muitos entram na faixa sem nem olhar para os lados. Olha, você está na faixa. Olha, olha. É o caso dela. O que é mais comum é pessoas atendendo o telefone e passando na faixa de pedestre. Nem sinalizam. Porque eles acham que é como é obrigado a gente parar. Eles não largam o celular. Essa é uma polêmica que persiste em não acabar. O Código de Trânsito de 97 não obriga o pedestre a fazer nenhum sinal para atravessar. Diz apenas que é preciso ter precaução ao cruzar uma via, levando em conta a visibilidade, a distância e a velocidade dos carros. Esse sinal de vida, eu posso fazer, você pode fazer. Será que um paraplégico pode? Será que uma dona de casa com compras na mão pode fazer? Será que uma pessoa carregando uma criança e outra coisa não pode fazer? E por que ele não pode fazer? Então o carro não vai parar porque ele não está fazendo sinal? É mais um item, mais um elemento que vai dar segurança ao pedestre. Então é importante também para que ele sinalize a sua intenção. Às vezes você vê uma pessoa que para ao lado da faixa de pedestre e ela não quer atravessar. Ela está ali batendo papo, está vendo o movimento da cidade e aí atrapalha o trânsito. Os carros param achando que ele está querendo atravessar ali a faixa. Então é importante que faça, muito embora, repito, não é obrigatório, mas é importante que se faça, a gente vem incentivando isso. Já o motorista que não respeita a faixa está sujeito a infração gravíssima e multa. O cidadão é pontuado em sete pontos e o valor da multa é R$ 191. A fiscalização impôs respeito e a faixa de pedestres, segundo o DETRAN, reduziu em quase 40% o número de atropelamentos. Em 2012 nós tivemos oito mortes na faixa de pedestres. Em 2013, depois de um trabalho intenso de revitalização das faixas, de campanhas educativas, nossa diretoria de educação e fiscalização de trânsito, reduzimos para uma morte apenas, mas ainda é muita coisa. Dona Marinalva concorda, ainda falta muito para todos respeitarem a faixa. No ano passado foi atropelada nesta avenida quando voltava da padaria. De uma hora para a outra saiu um carro aqui assim do meio e freou bem em cima de mim. E aí eu coloquei a mão com o pão e as moedas. Ainda assim o carro atingiu Dona Marinalva. Uma pancada e tanto. Para se ter uma ideia do impacto da batida, Dona Marinalva atravessava essa segunda faixa quando foi atingida pelo carro. No susto, a motorista ao invés de frear, acelerou e jogou a Dona Marinalva ali para aquela divisória da pista. A senhora acabou então batendo com a cabeça ali. Susto muito grande na hora, né? Foi um susto muito grande, porque eu tinha a impressão que ela ia parar, entendeu? Mas não, ela se assustou. Em tudo que ela se assustou, ela me jogou. Apesar do susto, ela só teve mesmo uma unha quebrada. Depois do acidente, Dona Marinalva redobrou os cuidados ao atravessar na faixa. Enquanto não para todo mundo, eu não passo, entendeu? E ainda passo correndo. E ainda passo correndo.